Olá seguidores da Digital Security, hoje a gente está aqui no segundo congresso de gestão condominial pró-síndico para conferir um pouquinho, descobrir um pouquinho sobre esse mercado de condomínios. Vamos lá? Como na última edição, o congresso de gestão condominial reuniu mais de 30 especialistas para debater os temas que permeiam o mercado de condomínios. E não é à toa que o mercado chama a atenção de muitos fornecedores de produtos e serviços. Segundo a pró-síndico, são 30 mil condomínios só no estado de São Paulo, que movimentam 10 bilhões de reais todo ano. Em termos de soluções tecnológicas de segurança, a bola da vez são as portarias remotas. A portaria virtual ou remota, na verdade, ela se propõe a transferir a atividade de controle de acesso, hoje executada dentro de um condomínio, para um ambiente externo, controlado, monitorado, blindado e executado por profissionais. E a portaria remota, como ela desenvolve um trabalho pautado nessas tecnologias, é essencial o funcionamento disso 24 horas. Dentro da nossa prestação de serviço, inclusive, prevê a manutenção com reposição de material, justamente para poder manter o funcionamento disso 24 horas, de uma forma a atender as necessidades dos clientes, e quando tem uma ocorrência, a gente poder entender o que aconteceu de fato. Basicamente, numa portaria virtual, você acaba integrando pelo menos 5 pilares de tecnologia, que vai desde a parte de portões, controle de acesso, interfonia, principalmente, até por ser a alma desse sistema, né, de comunicação, a parte de alarmes e a parte também de câmeras CFTB. Existem diversas empresas que atuam nesse mercado de portarias, né? Como se diferenciar, então? Você não é atendido por um médico que não tem um CRM, você não é atendido por um advogado que não tem uma OAB. Então, por que você contratar um serviço de portaria remota com uma empresa que não tem a certificação, consequentemente, é afiliado à principal associação do segmento? E nós somos uma das 10 empresas do Brasil que possui o selo de qualidade da ABESE. Esse é um selo onde a ABESE faz uma avaliação, onde o Instituto Independente faz uma auditoria em todos os processos e toda a operação da empresa, justamente para validar se ela tem a capacidade e a competência para prestar esse serviço. Outra empresa que atua nesse segmento com foco em segurança eletrônica é a Oniseg. Hoje o cliente não busca somente uma empresa que vá vender equipamento, né? Aquela coisinha, o produto de prateleira não funciona bem no nosso mercado, você tem vida curta. Você vai, faz um trabalho bem personalizado, que atenda realmente à necessidade do cliente, aplicando soluções de tecnologia, né? Agregando valor ao equipamento padrão de mercado, porque se você falar de câmera, qualquer um instala, né? Mas você falar de câmera que faz a videoanálise, você consegue, através de um aplicativo mobile, ter todas as operações. E quais são as tendências tecnológicas para a portaria virtual que vocês enxergam? Avanço na parte biométrica, né? Desde reconhecimento facial até palma da mão, como principalmente, e a Delta está fazendo algumas experiências já, com a parte de monitoramento com drones. Nesse evento está sendo lançado, inclusive, o aplicativo da Delta, de portaria virtual, que está disponível para o morador. Ele abrange toda a parte de relatório online do que acontece com a política do condomínio, o que acontece com a política da unidade dele, com as pessoas que estão cadastradas e com os veículos. Também existem empresas que fazem soluções específicas para a portaria virtual. Eu estou aqui com o Henrique Moura, que é sócio-diretor da Engemoura. Henrique, o que vocês estão trazendo aqui para essa feira de novidade, para esse mercado? Nós estamos trazendo aqui para a feira um nosso no-break, que nós desenvolvemos especificamente para portarias de condomínios, seja virtual ou não. Antes se usava geradores de pequeno porte, geradores maiores, e muitos condomínios hoje nem têm uma solução de energia. O nosso equipamento, ele suporta todos os portões de garagem, os sistemas de segurança, sistemas de controle de acesso, sistemas de comunicação de interfones. Então, suporta toda uma portaria por uma autonomia de até 30 horas. O nosso no-break, ele tem uma conexão via internet, que ele vai disparar qualquer aviso para os síndicos e para a nossa central também, sobre qualquer problema que ele tenha, quando falta energia, quando volta energia, o estado das baterias. A ordem do dia é redução de custo, né? Então, nós temos softwares de videoanálise, então a gente lê placa de carro e faz automação junto ao controle de acesso, a gente verifica objeto abandonado, objeto retirado de uma cena, análise de velocidade, que hoje é uma deficiência nos condomínios, né? Perambulação, cerca virtual. Então, a gente faz com que o sistema de câmera trabalhe para o condomínio. Uma outra proposta que nós trouxemos, e aí é desenvolvimento nosso, para a feira hoje, para o Congresso, é o Totem de Autoatendimento, que foi uma solução que nós desenvolvemos para condomínios comerciais e hoje a gente acabou entrando também nos residenciais. Então, você faz um pré-cadastro do seu visitante em uma ferramenta web, o seu visitante chega, se identifica, ele vai receber um QR Code via SMS, se identifica, pega o cartão e utiliza o controle de acesso. O mercado de condomínios é muito bom, então é uma crescente muito grande. Em menos de um ano, esses condomínios já estão representando quase 20% de todo o faturamento da empresa. Então, realmente é um crescimento muito grande e que a gente espera que tenha um crescimento ainda muito maior nos próximos anos. O segundo Congresso de Gestão Condominial Pró-Cíndico é a prova que o segmento de segurança tem muito a crescer ainda. Encontramos algumas empresas aqui, mas ainda há muito espaço para outras tecnologias e serviços. Uma oportunidade para as empresas de segurança atuarem num segmento que não para de crescer. Gostou desse conteúdo? Quer ver mais? Se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site para ficar por dentro das principais notícias do setor. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto